Calma! Calma! Calma, filho! Quatro anos já vividos, revividos Simplesmente vou viver Quantos erros cometidos tantas vezes E repetidos por nós dois Quantas lágrimas sentidas e choradas Quase sempre as escondidas Não dá nenhum dos dois saber Quantas dúvidas deixadas no momento Pra se resolver depois Quantas vezes nós juntinhos Quantas vezes nós dissemos Eu te amo Pra tentar sobreviver A patência de nada mais Sustentaram nossas vidas E apesar de mal lindas Tem ainda uma esperança de poder viver Dançar Reviscando essas mentiras E ver onde a verdade se esconder Se encontra ainda alguma chance De juntar você, o amor e eu Essa é boa pra dançar Essa é boa pra dançar Quantas vezes nós fingimos alegria Sem o coração sorrir E quantas noites nos deitamos lado a lado Quantas frases foram ditas Quantas frases foram ditas com palavras Desgastadas pelo tempo Por não ter o que dizer E quantas vezes nós dissemos Eu te amo Pra tentar sobreviver A patência de nada mais Sustentaram nossas vidas E apesar de mal vividas Tem ainda uma esperança de poder viver Tem ainda uma esperança de poder viver Eu buscando essas mentiras E nem o que a verdade se esconder Se encontra ainda alguma chance De juntar Se encontra ainda alguma chance De juntar Alguma chance De juntar você O amor E eu A patência de nada mais 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 A patência de nada mais